Como é duro, como é duro você descobrir que uma pessoa que você acredita de verdade, não é nada daquilo que você acreditava. Como é difícil ser traído, como é difícil ser traído no amor, nas amizades, como é difícil ser traído na sua admiração. Fala a verdade, todos nós já passamos por esses momentos e esses momentos também podem ter nos tornado pessoas mais duras. Você já sentiu em algum momento da sua vida que, por conta das decepções pelo caminho, você acabou se transformando em uma pessoa mais dura, uma pessoa mais incrédula? Então acredito que você precisa ouvir a nossa mensagem do dia de hoje, porque a mensagem do dia de hoje fala de um homem assim como você aí do outro lado do rádio, um homem que já não acreditava mais, um homem que já questionava quem era essa tal de felicidade. Ele havia passado por muitas e muitas decepções, o seu sócio havia lhe traído na empresa onde trabalhava e ele acabou a míngua. A sua mulher, a sua mulher, ele descobriu pouco depois que era apenas uma interesseira, uma interesseira que, na hora da dificuldade, acabou lhe abandonando. Esse homem se perguntava, o que é essa tal de felicidade? E concluía, essa felicidade, felicidade, essa tal de felicidade não existe. Foi quando, naquela mesma tarde, o homem foi surpreendido com três batidas na sua porta. Ele abriu a porta e se surpreendeu. Se surpreendeu com uma mulher linda, muito bonita, muito bem vestida e sorridente. Ela era tão sorridente, o sorriso não abandonava os seus lábios. Aquela mulher que acabava de bater a porta disse àquele homem, Oi, muito prazer. Meu nome é Felicidade. Eu faço parte daqueles que têm amigos, pois ter amigos é ser feliz. Meu nome é Felicidade. Eu faço parte daqueles que vivem cercados de pessoas como você, pois viver assim é ser feliz. Faço parte da vida daqueles que acreditam que ontem é passado, amanhã é futuro e hoje é uma dádiva do Senhor. Por isso, é chamado de presente. Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor, que acreditam que uma história bonita não aponta o final, não, não. Meu nome é Felicidade. Eu sou casada, sabia? Sou casada com o tempo. Ah, o meu marido é lindo. O meu marido o tempo. Ele é responsável pela solução de todos os problemas. Constrói corações, cura machucados, vence tristezas. Juntos, eu, a Felicidade, e o meu marido, o tempo, tivemos três filhos. A amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a minha filha mais velha. Uma menina linda, alegre. Mas a amizade só tem um defeito. Ela é muito verdadeira. E às vezes, assusta quem não a conhece direito. A amizade brilha como o sol. A amizade une as pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. Já a minha filha do meio é a sabedoria. Ela é culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai. O tempo, a sabedoria e o pai, o tempo, andam sempre juntos. É incrível. Já o caçula, o meu caçula, ah, o meu caçula. O meu caçula é o amor. Como esse me dá trabalho, viu? É teimoso. Às vezes, só quer morar em um lugar. Eu vivo dizendo pra ele, amor, meu filho. Às vezes, eu, a Felicidade, tenho que ser durona. Como mãe, digo, amor, meu filho. Entenda isso de uma vez por todas. Você foi feito para morar em dois corações, não em apenas um. Naquela manhã, o homem, ainda incrédulo com a visita, perguntou para a Felicidade o que ela tinha para lhe ensinar. A Felicidade, ainda com aquele sorriso inseparável no rosto, respondeu dizendo para o homem aprender de uma vez por todas que tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu, é porque não chegou no final. A Felicidade ainda disse, acredite sempre na minha família, acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e, principalmente, no amor. Aí, quem sabe, um dia, eu, a Felicidade, não bato mais uma vez na sua porta e, desta vez, para ficar. Meu amigo, minha amiga, aí do outro lado do rádio, na nossa mensagem do dia, tenha sempre tempo para os seus sonhos. Sempre é tempo de sonhar. E quem diz o contrário, quem diz que não, é porque ainda não foi visitado pela felicidade que, a qualquer momento, pode bater a sua porta. Até mesmo, quando você menos esperar. Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família, um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém, você pode chamar de pai. Pense nisso.